Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de participar do Diálogo sobre Política Externa. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente hoje discutiu sobre a relação do Brasil com os países desenvolvidos. E a minha contribuição foi no sentido de atentar para o fato de que o mundo desenvolvido não é um bloco único de países. A gente pode pensar em vários países do mundo que são desenvolvidos, mas têm similaridades com o Brasil, na medida em que são potências médias com o Brasil. Então, eu sugeri que a gente olhasse um pouco mais atentamente para a Suécia, para a Escandinávia como um todo, Dinamarca, Noruega, para que a gente se atentasse para as relações do leste asiático, o extremo oriente, o Japão, Coreia do Sul, como possibilidades para que a gente possa atender aos nossos objetivos nacionais, como, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, inovação, infraestrutura. Está tudo muito conectado e a gente pode se aproveitar dessas relações não tradicionais dentro do mundo desenvolvido para poder melhorar a qualidade dos resultados da política externa brasileira.